E como é que é pessoal, eu sou o Mambra Se tem que ir pra eu começar mais um vídeo com vocês Antes o vídeo começar, já quero abrir pra deixar aquele teu like Inscrever-se no canal, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Primeiro vídeo em 2022, estamos a voo Então people, primeiro vídeo do ano E hoje eu vou trazer um conteúdo diferenciado para vocês How much you outfit Outros esses gás que fazem barulho de maninho Nas redes sociais com um drip muito agressivo E like, tem pessoas que especulam Será que as gás usam isso tudo mesmo? Então os outros pra eles comprovarem o drip dos gás A drip mood tá aqui conosco Então bros, espero que gostem Já deixa aquele teu like pesado Inscreva-se no canal Ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Então é essa cena, os gás estão ali Então vamos começar com How much you outfit Hey yes papi Vamos começar agora Flexing baby Come here, come here boy Come here boy Yeah Yes sir Oi, vamos fazer o que? Toi de feed Podes te apresentar aí pro canal What's up gang? Flexing baby here What's up man? O drip mood está sempre Mas Yeah, it's too much bro You know bro Yeah Vamos começar por baixo Yeah As here is Jordan Here is Jordan Full white bro Yeah Foram 2,750 Ok Yeah Vamos começar aqui As skinny jeans Red bed bro Red bed bro As skinny bro Red bed bro Foram 1500 Yeah Louis V Louis V O sinto da Louis V Louis V Bro Magi Sleotto One Love Já foram 800 metros A t-shirt Eu saí do place Perguntei minha mãe Quanto custava Ela disse que foram 800 Yeah Segundo a minha mãe Foram 6 metros Não vamos esquecer também Da bicho Do pastinho Havaianas Foram 500 metros Na minha tia Um big shout out Tia Um beijo Yeah Os change bro Os change Os change O grosso Bem ice congelado A dois paus Esse aqui Aqui embaixo São 500 metros Big shout out Ao Flossy Baby Tive através dele Esse change Hey bro Man The rings The rings Versace É a âncora Totalizando Os dois rings Foram 1000 paus 500 cada Hey bro Marcar Também Too much bro 80 metros Os brincos Os brincos Os brincos Cada 45 Totalizando São 90 Um big shout out Um big shout out Flexing baby Seguro no IG Pow Yes sir gang Já foi o primeiro Essa é a nossa stack Esse gajo Estão full de drip Agora vou chamar O segundo gajo Da drip mood Que é o Snipe the city Yes sir Snipe Podemos começar Vamos começar Debaixo Claro Vamos começar Por baixo Mais niggas Foram 4 paus E aí As meias Não podiam esquecer O quai Foram os dentes Medicais Os astraus Peguei a miliquinha A camisa Também miliquinha Do quai Como você já sabe Yes sir Gang game Gang game Louisville Louisville Go 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 Dois paus Os grulos Então Yeah Miliquinha Rins Ok Mil Metais Cada 500 E aí O chain Só para fechar O chain 2500 Estes Dois Yes sir Yes sir Yes sir Yes sir Só para fechar Aqui Com seu drip mood Agora vamos fechar Com o CEO Da gang O embaixador O CEO Da gang As leio Do Yes sir O meu pai Podemos começar Gang game Ba Esse leito Na casa Vamos começar Debaixo Vamos para As de Cristian Dior Yeah Essas Cristian Dior Foram 3500 Medicais Fem 3500 Medicais Essas Mestras Essential Fear Of God 500 Medicais Bro Yeah Escalçóis Quem comprou Foi minha mãe Na Outro Mas eu só fui Modificado Com essa Mantinha Que que São 600 Medicais Mas A t-shirt Medi a 2 paus Off-white On fire Change Make a mouse Edition Yeah Vamos pro Janais Janais Medi a 15 met Cash Cada bro 2 paus Na mão Gang gang O ICE Mais grosso 2500 Investimento Investimento S-Ice Mercury Mil paus Mil paus Yeah On fire E o Benz Da Lish V Oitens Medi Clash Bro Fam Gang 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 Então essa cena People Outfit Do Group Again 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 Yes Sir Outfit Da Drip Mood If eles Men Não Put A Gang Aqui Talvez Contra Drip Mas Também Contra Drip 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 Também Taman Nen Leve Calma Lá Calma Lá Minhas Chinelos Dois Paus Minhas Meias 500 Minha calça 1500 Minha cheta Mil paus Máscara 10 Então essa cena People Quero agradecer As niggas Que foram Niggas Responsáveis Que puderam Viver Para aqui Representar Esse vídeo Espero que Gostem Píbal E podem Deixar Instagram Não, 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 não. Não, não, não. Você sabe sempre flexing baby. É o primeiro. Sim, como o IG, pessoal. Seam como o Francisco Mambiriz. No YouTube, bro. Big shout-out pra ele. Gang, gang. These my homies. Yeah, bro. Big shout-out pra todos, man. Aqui. Flexing baby. Seam como o IG. Flexing baby underscore arrow 8, bro. Yeah. Pesceps sigan. Vamos gramado move. Case. Let's go, let's go, snipes. Yeah, como já tinha dito. Wesley Snipes. Mais conhecido por Snipes the City. Nome do IG. Snipes underscore D underscore City. Vocês sabem como é que é? Gang, gang. Pai grande. Fem, fem. Esley Oto here. IG. Esley Oto. Five Oth. Yes sir. Eso is, bro. Yes sir. Bro, muito obrigado por esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o link da noite. Fazer nenhuma notificação. Uma câmera realmente a fugir. Poderão achar o tribo. Vai ver essa cena. Valeu, JJ. Vai lá, Junior. Jem. Por que não vai ver essa cena. É Joey Noi. Até o próximo vídeo. Valeu. Pau. Gang, gang. We on. Cheers. Lugo this baby. Ela só quer pegar com Bambi G. Enfio subi. Ficou de essa casela e chope. Gente assim. Ela só quer vir pra mim. Amor é Louis V. Yeah, yeah. Lugo this baby. Ela só quer pegar com Bambi G. 30 mil. 30 mil. Papa. Boa, não é da Nike. Para ver nada, rapaz. Eu sou o Rafael. Só falo as mulheres que tu não fez. Mas de onde é? Eu sou oай. Eu sou. Vai lá, men. Me pegue. Tá, eu sei. Comida. Hum. Tchau. É isso aí. Tem um tempo. Moço melhor desse planeta. Sempre melhor. Se for a partir da caneta. Com.